Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com o nosso modo carreira treinador com o Port Smalf Esse aqui se eu não me engano é o episódio de número 33 E esse vídeo aqui é muito, mas muito importante mesmo galera Porque postando esse vídeo aqui pra vocês, o canal bate a marca galera de 400 vídeos postados Ou seja, eu já produzi pra vocês galera, 400 vídeos mano Mano, 400 vídeos em o que? Em 3 anos? Eu comecei com meu canal em 2014 Desde agosto de 2014 eu comecei esse canal e tô até agora né Agosto desse ano agora completam 3 anos de canal E velho, eu tô muito feliz em atingir essa marca porque é muito gratificante 400 vídeos significa que eu realmente tô dando duro aqui fazendo meus vídeos E velho, 400 vídeos não é à toa né Tipo, eu percebi agora porque eu acabei de ó, deixa eu até ver que hora que é Eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira dia 12 de julho, agora é meio dia e 51 Eu acabei de postar o Moto Carreira Jogador com o Milan pra vocês E a hora que eu fui programar o vídeo apareceu lá, vídeos 399 Eu falei, caraca mano, eu vou gravar agora o Moto Carreira com o Porto Smurf E vai ser o meu vídeo de número 400 mano Então eu tô muito feliz, eu acho que eu já fiz mais de 500 vídeos na minha vida Porque eu trabalho, entre aspas né, fazendo vídeo pro YouTube desde 2011 Quando eu ganhei meu primeiro computador Enfim galera, queria agradecer muito Então pra esse vídeo aqui, vou tentar, pela primeira vez eu vou deixar uma meta de likes Vamos tentar bater nesse vídeo aqui 400 likes Será que a gente consegue? Então já deixa o seu like aí, vamos bater 400 likes nesse vídeo Falta bem pouco pra gente atingir os 20 mil inscritos Eu vou até ver quantos inscritos faltam aqui Porque a gente faz tudo aqui mesmo no Alvivão Estamos atualmente com 19.896 inscritos Ou seja, faltam 104 inscritos pra gente bater os 20 mil rapaziada Ou seja, se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreve e seja muito bem vindo a nossa família E esse aqui é o nosso vídeo de número 400 velho Nossa, eu tô muito feliz galera Enfim, acho que eu já falei demais, eu só queria mesmo falar isso pra vocês É uma informação muito importante pra mim né Então eu queria compartilhar ela com vocês, beleza? Agora sim, vamos para o episódio de hoje E muito obrigado por você ter assistido essa parte toda né Se você não pulou esse recado que eu dei, eu agradeço demais cara Tamo junto Vamos lá, porque no episódio de hoje nós temos 6 partidas Eu vou jogar 3 em simular 3 né rapaziada, eu vou tentar fazer bem rápido aqui Pra não ficar aquela coisa extensa que acho que as vezes vocês não gostam Vocês gostam de vídeos longos, mas com muita coisa né Não só uma coisa só Acho que vocês entenderam Vamos lá, a gente enfrenta aqui o Wigan Athletic Eles são aí rapaziada, o décimo colocado Então a gente vai usar o time titular Para simular essa partida Depois a gente enfrenta o Brington Aqui, Brington, não sei como se pronuncia E vai ser com o time reserva Eu ainda não sei se eu vou simular ou jogar Porque eles são o quinto colocado Mas a gente vai enfrentar o sexto colocado ainda nesse episódio Que é ali o Reading Ou seja, eu não sei se eu vou simular contra o Brington Ou contra o Reading Então, por enquanto, se a tabela continuar do jeito que tá A gente vai jogar aqui contra o Brington Aí com o time reserva Aí o time titular vai jogar aqui contra o Rapid Vienne Que é o segundo colocado da Liga da Áustria Que eu conferi, a gente joga com o time titular E aí o time reserva eu vou simular aqui Contra o Blackburn, décimo quarto colocado O jogo aqui contra o Spurs A gente vai jogar com o time titular Eles aí são o décimo quinto colocado Mas eles estão na Premier League, né? Então, não deixa de ser um jogo difícil Mesmo que eu fosse eliminado, né? Porque eu não tô com muita vontade de ganhar a EFL Cup de novo Mas eu vou com tudo pra cima do Tottenham E, por último aqui, Reading Que eu também não sei se eu vou jogar ou simular Mas vai ser com o time reserva, né? Então eu vou jogar uma partida pela Liga Não sei qual vai ser ainda E uma partida pela fase de grupos da Euroleague E mais uma partida aqui pela EFL Cup, beleza? Porque essas partidas não tem como simular, galera Porque são jogos que a gente precisa jogar Porque se eu simular contra o Tottenham Ela vai tomar um pau, mano Então eu vou jogar Se for pra tomar um pau, eu quero tomar um pau jogando Então vamos rapidamente começar aqui Pelo Wigan Athletic O time titular já está selecionado pra essa partida O Davis está voltando de lesão agora, né? Ele ficou um mês fora Quatro semanas Então vamos lá Estamos no aquecimento Pulei aqui A gente vence por somente 1x0 Com o gol do Collins Beleza, mano Vamos lá pros treinamentos da semana, rapaz E vamos dar uma olhada Como é que meus jogadores vão se sair O Pardo e o Pamecano aí Subiram de overall, né? Então na próxima sessão eu volto o Svilar E os outros jogadores aí É, galera O Brinton aqui estava em quinto colocado Caiu pra oitavo Ou seja, eu vou simular contra eles E jogar contra o Reading ali, beleza? Vamos lá então, galera Simular aqui contra o Brinton Rouve Albion Sei lá, velho Minha rinete atacou Então minha voz vai mudar um pouquinho Porque meu nariz entupiu, mano Estamos aí no aquecimento Vamos lá Já pulei aqui A gente vence por 2x0 Gol do Isaac e do Chaplin, mano Dos nossos dois camisas noves, né? Entre aspas E o Mais entrou Boa Eu queria que o Duarte tivesse entrado também Mas beleza É o que eu falei pra vocês, galera O Duarte e o Benito, né? E o Mais São da base E eu vou procurar usar eles Em todos os jogos É de time titular ou time reserva, beleza? E galera Antes da gente ir pra partida aqui Contra o Rápido de Viena Eu queria mostrar uma coisa muito legal pra vocês Vamos aqui Em empregos Olha os empregos que temos aqui Pra vagas em potencial Olha isso aqui Olha isso aqui, mano O Ajax, mano Ajax Todo mundo sabe que o meu sonho É fazer alguma coisa na Holanda, né? A gente vai fazer Eu tenho um projeto pro Ajax No PES18 Quem viu as lives sabe, né? Não vou comentar sobre aqui Porque aqui é vídeo de FIFA Enfim, a gente tem 3, 4 times da Holanda Que tem interesse aqui na gente, né? O AZ O PSV O Feinor E o Ajax, mano Muito top De verdade Caraca, velho Ó Essa temporada a gente joga aqui no Portsmouth A próxima Se a gente conseguir subir pra primeira divisão também Vamos jogar Então ao final da próxima temporada Se tiver o Ajax E se eu tiver conseguido Ganhar a Premier League, né? Se não, aí eu continuo no Portsmouth Até ganhar a Premier League Enfim, galera Mano, muito top Muito top O Ajax, mano Vocês sabem, né? Eu morro de vontade de fazer alguma coisa na Holanda Mas o projeto Holanda A gente vai construir ele Em 2018, né? Enfim Vamos lá pra partida contra o Rapid Viena Como vocês sabem UEFA Europa League E UEFA Champions League Travam, né? Não sei o porquê Se vocês sabem o porquê trava, galera E assim É só nos jogos de UEFA Champions League E Euro League Que o videogame trava O jogo trava, tá ligado? E é em todos os modos carreiras Eu já fiz o teste E trava, ó Pra valer mesmo, mano Meu Deus do céu Cinco minutos de vídeo Só aqui, mano Aí destravou, né? Beleza Vamos aqui Tá Vamos com esse uniforme mesmo E é isso aí, galera Vamos lá Pra primeira partida do episódio de hoje Que nós iremos jogar Contra o Rapid Viena Só vamos, molecada Só vamos Vamos lá, então, galera Mountain Road Recebendo o Rapid Viena Da Áustria E o Port Smurf Da Inglaterra Escalações Na tela, rapaz Aí está o time do Rapid Viena Vamos lá Eles vêm numa 3 4 3 2 1, acho Não sei que escalação é essa, não, velho Escalação do Port Smurf Na tela, rapaz Esse é o time Pra cima deles, né, galera Pra cima deles no bagulho Só vamos Só vamos Pulei aqui Porque o resto vocês já sabem Rolou a bola Tá valendo o jogo Calma Não deixa não, deixa não Não deixa ele bater pro gol Não, ele bateu pro gol 200 jogadores do Port Smurf Se jogaram na frente da bola Leco Bola no Chaplin Calma, garoto Chaplin Parte pra cima Boa, irmão Bate pro gol Chaplin Defendeu o goleiro Do Rapid Viena Calma Vai bater pro gol Nossa Senhora Leco Boa, garoto Que drible, Jão Bola no Ascacibar Ali, vai, vai, vai Ascacibar Coloca, colocou No Collis Mandou por cobertura Defendeu o goleiro Ah, galera Eu fui extinto, mano Segurei o L1 aqui no extinto, velho Se eu mandasse colocadinho Acho que A bola passava Chaplin Vamos, garoto Vai, Chaplin Só vai, irmão Só vai, Chaplin Bateu pro gol O gol Oxi, o que aconteceu? Pênalti Foi pênalti Penalidade máxima assinalada Deixa eu ver o que aconteceu Nem tinha me ligado Pênalti Nossa Senhora Eita, galera Vamos lá Leco na cobrança Tu mesmo, Leco Vamos lá, garoto Tem que fazer, Leco Tem que fazer, Leco Tem que fazer Gol É do Portis Malfi Sai de perto de mim Eu tenho que abraçar o Chaplin Vem cá, Chaplin Abraça eu aqui Não deu pra chegar no Chaplin Bela cobrança de pênalti Rasteirinho fraco Olha, é rasteiro não, né? Mas bate fraco no canto direito E o Leco abre o placar pro Portis Malfi Boa, galera 1x0 Velho, eu tô explorando muito Mas muito mesmo O Chaplin Porque ele é muito monstro, galera Ele tem bastante velocidade 99 de velocidade E 90 de chute Então Eu tô Pondo a bola nele Sai correndo e chuto, velho Porque Acontece essas coisas aí No caso Pênalti Às vezes um rebote Enfim Pra cima deles Ó, as Cacibar Cê é louco É muito monstro esse time Cê é louco, Marlon Ô, louco O que aconteceu? Acabou O Marlon arrebentou O maluco ali O lema do Marlon é assim Irmão A bola passa Mas você fica É assim que funciona Por que cê tá triste, Leco? Cê fez o gol, par Cê tá 1x0 pra nós Enfim, galera Fim de papo na primeira etapa Deixa eu ver aqui Como é que estão As condições do time Bom, o Chaplin tá cansado Só que ele fica Pelo menos até os 60, né Então vamos pro segundo tempo Sem alterações Em nenhum dos dois lados Chaplin Bola no Collins Passa, Chaplin Boa Passou Chaplin Bateu Pro gol Defendeu Goleirão Coloca essa bola na área Collins Colocou Quem vem Marlon Defendeu de novo Acerta no Marlon De novo Acerta Leco Cabeceou Pra fora Chaplin Contra-ataque Vai, vai, vai Olha lá em cima Benito Colocou Bela bola No Leco Já dominou Adiantando pra frente Lógico Porque adiantar pra trás Não dá Leco Partiu Bateu Defesa Fez o goleiro Na trave Voltou Defendeu De novo Mano Esse goleiro Tá cheatado Meu Deus Olha a bomba do Leco Toma Defendeu Aí a bola subiu Desceu Pegou no travessão Olha o rebote Nossa senhora Leco Benito Duarte Bateu Pro gol Benito Na trave Meu Deus Que banho De futebol Que o Portsmouth Tá dando No Rápido Viena Ah mano Aquele gol Que eu perdi Vai pesar Agora Vai pesar É agora Bateu Pro gol Esvilar Boa Escanteio O goleiro Tá na área Ah se eu pego Essa bola Eu faço o gol Se eu pegar Nós marca Tira 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 Bola ali em cima Cruzamento de novo Tirou Do Corês E sai Acaba Sai Acaba Sai Acabou Fim de Papo na Áustria Ganhamos Só isso que eu tenho a dizer Não tenho mais nada A declarar Não tenho nada A declarar 1x0 Para nós Fora o banho De bola Quero ver Essas estatísticas Nossa Rapaziada Meu Deus Do céu Que banho De bola Que banho De bola É nós Vencemos Por 1x0 O gol foi De pênalti Mas oportunidades Para a gente Ampliar Esse placar Não faltaram Vamos lá Então galera Para a última partida Que eu irei simular No episódio de hoje Vai ser com O time Reserva Calma Que no episódio De hoje Ainda nós iremos Jogar com Esse time A única coisa Que está estragando Esse time É o lateral direito Era para ser o Closterman Mas lembrando Se eu tivesse contratado O Alex Merete O goleiro Ou o Closterman O time Não teria se transformado Do jeito que se transformou Porque só o Closterman Ia ser 5 milhões E o goleirão Ia ser quase 4 Só aí já foi 9 A gente tinha 20 milhões Então Eu acho que É o que eu falei A gente acertou Errando Foi errando Que a gente foi acertando Então vamos lá Para a partida Contra o Blackburn Lembrando que a gente Não perdeu Nem empatou Nenhum jogo na liga Espero que continue Assim Boa 1x0 para nós Gol do Van Bergen É noooosh E o Mastino Acabei de falar mal dele Ele agradeceu Por ter tanto tempo em campo Valeu Mastino Desculpa ter falado mal de você Vamos lá para os treinamentos Da semana Rapaziada Vamos dar uma olhada E olha O Chaplin Foi para 91 de finalização Galera Eu estou tentando treinar O Dmitry Porque eu quero que ele evolua Um pouquinho Assim que ele evoluir Um pontinho de overall Eu boto o Isillard De volta nos treinamentos Beleza Então é isso galera Vamos lá para a partida Contra o Tottenham Hot Spurs E eu acho que Essa partida vai Complicar um pouquinho Porque é lá no Kurt Lane É Kurt Lane? Eu não sei White Hart Lane Deixa eu ver É White Hart Lane E jogar na casa Do Spurs É um pouco complicado Ainda mais que o time Está um pouco desgastado Mas Por ser a AFL Cup Não tem problema Se a gente for eliminado Mas eu não vou entrar Para perder Tanto que eu vim Com o time titular Senão eu ia com o time Reserva cansado Mas não Eu vou com o time Titular no bagulho Vamos para a partida E é isso aí então Rapaziada O Art Hart Lane Acho que é a primeira vez Que a gente está aqui Na série Escalações na tela Rapaziada No banco Eles tem Loris Walker Lamella Sturridge E Hatchford Nossa eu não vi o resto E no time titular O Vard está no ataque Mano Caraca Que time é esse galera Estou em choque Estou em choque Mas é isso né mano Vamos lá Se a gente tiver que ser eliminado A gente vai ser eliminado aqui Dando o sangue no bagulho Bora para o jogo Davis Chaplin Sobrou ainda Davis Coloca ali Vai Coloquei a bola Nossa cacibara Ele bateu O voleiro defendeu E ela pegou na trave Dele ali Bateu Para o gol Bateu para fora Vamos Bateu para o gol Bateu para fora Que bola Dele ali Bateu Dele ali Bateu Para fora Davis Ascacibar Leco Davis Coloquei No chapa E ele mandou De cobertura Vai por favor Que golaço Gol 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 Meu Deus do céu Nossa senhora Que golaço Maluco Olha o cara Virou até estátua O goleiro virou até uma pedra Mano do céu Que golaço Meu microfone até desencaixou aqui Me desculpem Velho Eu até falei Por favor Entra Tá ligado Porque tinha que entrar Olha isso Senhoras e senhores Isso É a arte do futebol Davis Vai embora Vai embora Vai embora Davis Coloca a bola ali No colis Ele não tem estamina Mas ele bateu Que golaço Faz Faz Si Tá lá 2 a 0 Olha isso mano O cara rasgou A camisa do Davis Mas não segurou ele Mano do céu Arte do futebol Arte do futebol Esse vai ser o nome do título Confere aí Vai estar assim Modo carreira EP 32 Arte do futebol Olha isso mano Tá lá velho É nóis E é isso aí galera Fim de papo aqui no White Heart Lane Portes Malfe 2 Spurs 0 Mano Que jogo velho Que jogo Mano Que jogo velho Que jogo Nossa Meu Deus Eu preciso ver o gol do Chaplin de novo Olha isso Leco mandou no Davis Colocou o bolão no Chaplin Olha isso Meu divino do céu Olha Toma Meu Deus Agora o cara vê o do Cameron Collins Olha O maluco segurou a camisa do Davis Quase Duas assistências do Davis Menor of the match Pra ele Provavelmente Velho Caraca galera Eu tô muito eufórico Olha isso A gente deu 3 finalizações 3 no gol O Spurs deu 3 Mas não acertou nada Não deu trabalho para o Isvilar Deu susto Mas trabalho que é bom não E realmente Davis foi o man of the match Cara Galera Na opinião de vocês Comentem aí Vocês acham que Eu e o Port Smough Já estamos no nível Da primeira divisão A gente está com o futebol No nível ali Pra disputar a Premier League Nem que seja Meio de tabela Euroleague ali Tá ligado De meio de tabela O que vocês acham Vocês acham que Com o time que a gente tem E o futebol que a gente vem jogando A gente está no nível Já da Premier League Vocês acham que nós estamos Preparados pra Premier League Comentem aí embaixo Beleza Tô curioso pra saber O que vocês vão comentar Beleza É nóis Galera Vamos lá pra partida Agora contra o Reading E galera Nosso desempenho Aqui na Ligue 2 Na AFL Championship Aliás Tá muito bem A gente tem 8 jogos E 8 vitórias Aqui na Liga A gente marcou 13 gols Sofreu 3 E o saldo de gol é 10 Mano A gente tá muito Mas muito 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 bem Aqui na segunda divisão E deixa eu ver aqui Beleza A gente joga agora Contra o Reading E olha no próximo episódio Mano Do céu Quanto jogo Já é oitavas Da AFL Beleza E galera Esse chefe Weed aqui Eles estão na primeira divisão Vocês acreditam? Olha lá galera Tudo bem Estão em último Sim estão em último Mas estão na primeira divisão Olha meu Everton ali Meu Deus Décimo Nono colocado Não acredito Mas é isso aí então Rapaziada Vamos lá pro jogo Contra o Reading O último aqui do episódio Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando um like Bora bater 400 likes Nesse vídeo Em homenagem Aos 400 vídeos Esse aqui é o vídeo De número 400 Do canal Vou pegar aqui O nosso time Reserva E velho O time tá bom né mano Agora é testar Ver se o time É tudo isso mesmo E partir pra cima Dos caras né Vamos lá Pra cima deles então É isso aí Vamos lá Estamos em casa Fratton Park Para Port Smurf E Reading Último jogo Do episódio de hoje Escalações na tela né galera Vamos começar aqui Pelo Port Smurf Vocês nunca viram a gente Jogar com esse time Então nunca viram Como é que tá a escalação E a numeração deles né Olha lá Bem bacana É o time né mano É o time Agora é pra cima dos caras Com tudo e mais um pouco E aí está A escalação Dos inimigos Reading vem numa Qual é a formação deles? Ah eles vêm numa 4-3-3 Conservadora Ok É isso Vamos lá Rolou a bola Tá valendo Vamos ver se esse time Reserva É bom Olha o humor hein Vamos lá humor Faz valer sua contratação Garoto Coloquei a bola no Issac Ele bateu Na trave 41 minutos Primeiro lance de jogo É o Issac Mandando O balão no poste Boa Denise Boa garoto Nossa senhora Vermelho Nossa Jordan Obita Nossa velho Não tinha necessidade Desse carrinho Que ele deu não Não tinha mesmo Galera Mas não tinha mesmo Olha isso Eu consegui tomar a bola Pus o corpo na frente O Dennis galera Não parece o Douglas Do Vasco Que acabou de ir Pro Manchester City Igualzinho Dennis Que bolão O humor Bateu Defendeu O goleiro Barco No rebote Que defesa Mano Goleirão inspirado Aí galera Duas defesas Olha o voleio Do barco Velho Nossa Era pra ter entrada Ô louco Ô louco Ô louco Bateu Defendeu O goleiro No rebote Aí a gente tomou Né mano Aí tomamos Aí não tem jeito 1x0 Para os caras Nossa invencibilidade Na competição Vai acabando hoje E é isso aí galera Perdemos Acabou aí 0x1 Pra gente Não deu Mano O time não é ruim não Tá O time é bom Mas só que foi numa Infelicidade nossa Ali num rebote Do goleiro Que o Reading Acabou fazendo O gol Mas o jogo Foi equilibrado A gente jogou muito bem O time é bom O Man of the Match Foi lá pelo lado dos caras Eles ainda ganharam Com um a menos Enfim Perdemos E olha isso aqui galera Mano Como que eu vou entender Esse moleque Ele é retardado Ele tem transtorno Meu Deus Tá jogando pra caramba É titular Enfim Chegou aqui o relatório Mensal da base Vamos dar uma olhada A gente tem esses Rulgadores aqui Bons de bola E é isso aí rapaziada Relatório aqui da Argentina Eu vou contratar Esse Eugênio Aqui né Esse goleirão aqui Não Não sei Vou deixar ele aqui Porque não temos recursos Né Esse cara eu vou recusar Esse aqui eu vou recusar Também E aqui no Brasil Gabriel Xavier Eu vou recusar O Carlos Lins Também E o Rafael Henriques Eu vou deixar pra ser observado Treinamentos da semana Vamos lá ver Quem vai dar uma evoluída Boa Só o goleirão Mano Caramba Eu tava ciente lá Achando que o Lois Ia evoluir Não evoluiu Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou por favor Deixa um like aí Deixa o favorito Se for novo Se inscreva no canal E no próximo episódio A gente enfrenta o Panathinaikos Que perdeu pro Borussia Mönchengladbach Ou seja Precisamos vencer aí O Panathinaikos Então é isso Eu vou passar aqui O relatório de Jogging pra vocês Me sigam nas redes sociais Deixa o like Eu vou ficando por aqui Valeu Até a próxima E eu fui Tchau Tchau Tchau